Música Fala galera, eu sou Marcelo Sampaio por aqui A minha expectativa é que além de diversão, além de entretenimento, além de música Que a gente também tenha aula, que a gente também bata algumas questões de língua portuguesa É a prova de que a gente pode sim aprender, estudar, conviver, ter lazer e ter também aprendizado para passar nos nossos objetivos Tamo junto A minha expectativa para esse evento é que você descarregue toda aquela atenção pré-prova E que estejamos juntos para gabaritar lá no dia Beijo Música Meu nome é Ingrid, aluna da ESA Master da Unidade de Caxias O evento Rotafrogue foi muito bom Foi bom para a gente ter conhecimentos, se divertir Um evento muito tranquilo para sair da rotina Muito bom, é prog? Música 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 Música